CRIMINALIDADE CERO 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 O povo vivo do que vem mal no caixão E não se dá só de cama a pau E se for pra matar Eu já não quero mais Se for pra roubar Eu já não quero mais E se for pra casa o tangue Eu já não quero mais Porque o senhor é meu pastor Nada me faltará Porque o senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Sufantude unida Na luta contra o crime As cordeões saudações vão Para sua excelência Comandante Obama Celito falso Black music Cruzante punidor designer Gilson Barros Veda Veda Os colombianos Liga dos bruxos E os PDP Turma S Fomos Pra toda boa Fé Vila Nova Somos um projeto Criminalidade zero Diga não ao crime meus irmãos Yeah Eu já não quero mais 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 Black music A produtora Deu sucesso Eu já não quero mais 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 Eu já não quero mais